Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu vim fazer a conta do Inês e, como vocês sabem, eu vou sempre em vários mercados. Hoje eu só fico pretendendo vir um bom, já estou nele, e no açaí. E vou levar vocês comigo, tá bom? Vamos embora pro vídeo! Inês e, como vocês podem ver, infelizmente, eu não pude ficar falando no vídeo, mostrando as coisas pra vocês, porque, infelizmente, o som, mais uma vez, estava muito alto. E, como vocês sabem, dá problema aqui na plataforma. Então eu procurei filmar os preços e os produtos pra ir mostrando pra vocês, pra vocês terem uma base de quanto que é aqui, e comparar também aí no estado de vocês. E pra quem for aqui do Rio, especificamente de Duque de Caxias, pra pelo menos saber quanto que está. E tem pessoas que vão no mercado com o dinheirinho certinho, né? Então a pessoa já vai sabendo quanto mais ou menos que ela vai gastar, tá bom? Eu espero muito que ajude que vocês já estão acostumados, né? Que quem trabalha aqui na plataforma sabe que tem esse probleminha de música que dá ruim pra gente aqui, tá bom? Então, espero muito que compreendam. Eu vou ajustar você também, eu vou prestar! O que é isso? Música Estamos saindo aqui do Dom agora, gente Aí agora a gente vai terminar de fazer as compras lá no Açaí Comprei bastante coisa aqui, tá? Aqui no Dom não tem costume de comprar esse tudo de coisa Mas tinha algumas coisinhas que estavam com preço bem legal Aí eu já levei logo Agora a gente vai lá para Açaí Complementar as compras Música 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 Já chegamos em casa, gente Já separei aqui tudo por setor Digamos assim Aí vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei E vou mostrar também o valor da notinha, né? Para somar o valor final dos dois mercados De quanto que deu as minhas compras de mês De julho Então, gente, ó Essas aqui são as compras, né? De... do grosso, né? Bem dizer Só não comprei arroz e feijão Porque o arroz estava caro lá O que estava barato Não era um arroz bom Então eu preferi depois comprar pelo aplicativo Aí eu comprei Pão Duas cartelas de ovos Comprei esse chá Esses biscoitos aqui, ó Quatro Três milhos Esse troço aqui que meu marido pediu Que eu já falei para vocês que ele é igual criança, né? Comprei um cloro em gel Um álcool desse 46 para poder vir limpar as coisas Ração para o meu bebê Batata palha Que meu filho pediu Essas duas aqui de carne, ração Aí eu comprei esses biscoitos aqui de água e sal também Que a gente está comendo mais biscoitos de água e sal Comprei seis Comprei esse biscoito aqui que a minha criança pediu também Esse molhinho de salada Esses quatro vinagres Eu ia comprar só três vinagres Mas aí, comprando quatro Tinha um desconto Aí eu trouxe logo os quatro Aí comprei essas caixas de leite Doze caixas Esse galão de suco aqui, ó E dois papel higiênico desse aqui Estava muito barrado esse papel higiênico lá no açaí Estava seis e pouco Aí, gente Eu tinha esquecido Estava dentro do carro ainda três bolsas Que meu marido disse que tinha acabado E não tinha acabado ainda Aí veio essa Tem mais essas Azeitona que a gente gosta Esses álcool aqui Removedor Comprei só um ajaxizinho Porque o meu está acabando Esse queijo parmesão também Que meu marido também não viu Que estava na outra bolsa Espuma Ah, é papel toalha também Que eu não mostrei para vocês E eram quatro rações das gatinhas Eu só tinha mostrado duas Então foram essas as compras De grosso, né Da gente e dos animais E de higiene pessoal Foram só essas daqui, gente Comprei três pastas de dente Comprei esses sabonetes aqui E comprei esses dois Cotonete E esse lixo aqui Para o banheiro Ó, das coisas de geladeira Eu comprei logo essas três quali Porque estava barata Essa é de um quilo Estava R$11,90 lá Aí comprei Esse capeletezinho aqui Porque eu quero fazer uma sopa Com ele Aí comprei esses verduras Legumes Batata Cenoura Manga Que meu marido pediu Minha criança pediu Um pedacinho de queijo Um pedacinho de Um pedacinho não Um quilo de calabresa Tomate Carré Que eu comprei lá no No açaí que estava barato Essa linguiça Pedacinho de bacon Esse pedaço aqui de Coração de alcatra Essas duas bandejinhas aqui Que minha criança pediu Também para poder comer Peito de frango Esse aqui é o peito de frango Que eu faço para a gente E esse aqui é o que eu faço Para o Arthur Por isso que eu compro diferente Eu compro bem Que está bem moído Bem puído lá Para botar para o Arthur Porque ele não esquenta Com isso não Aí mais linguiça aqui Outro carré Esse pedaço aqui de Lagarto Gente, estou amando Fazer lagarto assado Na pressão Uma delícia Pera Abóbora Chuchu Limão E batata Foram essas as compras De geladeira E tinha um requeijão Aqui também Que eu não sei Onde minha criança botou Ah é Tem essa carne aqui também Que meu marido Já está aqui agoniado Querendo comer Sabe gente Esse homem Mais uma linguiça Churrasco e guerra fria Brincadeira não Gente Não dá para aguentar Esse homem não Aí tem um outro Aqui também me cercando Querendo comer também É o tempo da minha vida É esse É o tempo todo Esse povo querendo comer Gente Quando eu estava editando O vídeo Eu me dei conta Que eu não tinha mostrado Os valores para vocês Então os valores são esses Do Dom eu perdi a notinha Mas eu sabia o preço de cabeça Tá bom? E aí O que vocês acharam? Mostrei para vocês Quanto que deu As notinhas O que vocês acharam? Vocês acharam que foi um preço justo? Me diz aí para mim Se na cidade de vocês Está saindo mais barato Se está saindo mais caro O que vocês acharam Das minhas compras Do mês de julho Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Curte Comenta Se inscreve no canal Que isso ajuda Demais a sua amiga Aqui Tá bom? Beijos E até o próximo vídeo Tchau